Música Prepara Música O que é mulher? Pit-nique Só que a minha morte é se poder Aí eu vim a bola pra te dar Eu fiz ele foi pra você Mostra o que tu gosta de fazer Bota essa bunda pra bater Bota essa bunda pra bater Bota essa bunda pra bater Sente-se grave, eu quero ver, joga bem com vontade, duvido, aprenda, você não sabe, mas vai acelerar Hoje não vai dar pena muito pra rolar, só cantar minha praia, mas vem me abraçar Essa linda já tampou a mão com a transmissão, com a transmissão já tá com meu corpo a mamãe Hoje eu vou para na Gaiola, fica de marola, senta com o chefinho do jeitinho que ele possa Vai ficar chapado e vai botar depois das horas, toma, 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 toma Hoje eu vou para na Gaiola, fica de marola, senta com o chefinho do jeitinho que ele gosta É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós é conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Eu tô tosando no chão O que é isso? Tchau. Tchau. Tchau.